outro ponto, e eu já volto a questão do contra-ataque ucraniano na região de Kerson, outro ponto que está muito quente é Bagdá Bagdá e eu vou dizer uma coisa pra vocês o que está acontecendo em Bagdá do lado do Sadr você tem até sadamitas você tem até antigos membros do governo do Saddam e até gente ligada ao Partido Basque vocês verem como a política e o mundo dão voltas vou colocar agora, Rafael, vamos tentar enquadrar o governo tem setores que são muito ligados aos iranianos o Sadr já foi de alguma forma ligado pelo menos aos interesses do Irã no momento posterior à queda do Saddam, quem me lembra do momento aonde o Saddam foi enforcado e no momento que ele está no cada falso ele fala contra o Moctada então o Moctada tinha um alinhamento com esses setores chiítas Moctada, Sistani esses grupos ligados aos iranianos ligados hoje, por exemplo ao Rashid Shab, as PMUs existia uma identidade porém o Moctada foi se afastando desses grupos e hoje, dentre os grupos que sustentam o Moctada há grupos ligados aos sauditas há grupos ligados aos sadamitas há grupos iraquianos nacionalistas e de alguma forma eles estão fazendo contraponto para um governo que tem laços com o Irã guerra na rua grande Armando muito bom muito bom que o seu exemplo seja repetido então está acontecendo o que? está acontecendo guerra na rua guerra na rua embate na rua com tiros com mortes com utilização de armas de médio e grosso calibre o Iraque pode estar às portas de uma guerra civil o Iraque pode estar às portas de uma guerra civil o Iraque como a Líbia foi destruído os processos de identificação de grupos políticos como o Ocidente tentou apresentar no período posterior à queda do Saddam são absolutamente inapropriados são inapropriados porque na realidade o Saddam sustentou oito anos de guerra com o Irã sem que os xiitas lutassem a favor dos iranianos sem que os curdos traíssem os iraquianos havia uma unidade nacional quer dizer foi construída a desordem a desunião da mesma forma que foi construído o Maidan da mesma forma que foi construído o processo aqui no Brasil em 2013 da mesma forma que foi construído o processo do Tahrir eu não acho que o Moctada se vendeu até porque o Moctada Afonso ele está agora falando em fazer uma greve de fome para que os seus simpatizantes não participem mais dos conflitos mas a coisa já já pegou fogo tá pegou fogo dividir para reinar por isso que eu sempre falo aqui para vocês não façam isso com o Brasil nesse afã de vocês por defender Bolsonaro por defender Lula por defender Ciro vocês não percebem o que mais importante acontece por detrás das cortinas que é o dividir para reinar claro que cada um pode ter sua preferência cada um pode ter seu candidato cada um deve ter mas nessa história de alimentar uma polarização cheia de ódio nós estamos chegando a uma posição muito perigosa no Brasil fica o alerta de alguém que tem vivência e conhecimento para fazer